Em Piscinone, o que é que há? Parece até que eu sou um livro mal escrito E que você é uma campeta corredeira Razumando que não aceita e consegue recifrar Outras vezes você tenta perdoar As gás que está em cima Mal eu esqueço do que lembrei Você aparece e mora Olá, pois aí o meu que me diz Roubando o meu espírito a falar Que eu te vejo como Judas fez o Cristo Pois leva o tempo a imaginar Você irá correr quando eu cair E é o que eu jamais jurei de dar Vou na minha boca Palavras que não são minhas Com tuas tremões agitadas Minha ameaça quando diz Eu vou embora Você tem seu direito de vir Mas eu tenho medo de querer ficar Não precisa de um pedido 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 Não precisa de um pedido